Excelentíssimo Senhor Presidente Aqui estou na vossa frente com muita admiração É um brasileiro que vos fala nessa hora Por favor me ouça agora, o nobre chefe da nação É com respeito que venho a vossa presença Falar com vossa excelência para olhar pra gente nossa Venho pedir para o Senhor Bom Presidente Olha aí pela minha gente que trabalha lá na roça Vossa excelência precisa ir no interior Pegar na mão do lavrador e ver seu rosto queimado Aqueles calos que ele tem eu lhe asseguro É de um trabalho duro, muito honesto e muito honrado Esse meu povo é igualzinho a formiga Trabalha muito e não liga, sempre foi batalhador Por isso digo e repito novamente Ajude Senhor Presidente, o meu querido lavrador Pertenço a eles, eu falo de coração Se for preciso, beijo a mão desse povo tão ordeiro Bato no peito, grito alto, falo sempre Sou filho de boa gente, eu sou filho de um roceiro Vim da roça está fazendo muito tempo Me lembro a todo momento do meu povo do interior Porque meu sangue é de um povo hospitaleiro É sangue de brasileiro, é sangue de lavrador O meu solution é como se comporta Olhe o seu povo do mercado É caminando o meu povo do Catalina Ou você fala isso que eu amo Todo mundo do seuetzial commerce até o puto Por isso digo que eu faço Agora o meu povo do VielenU coworker E quero ver tudo muito O que é isso?